Um dos fundadores da facção criminosa Escadinha tornou-se famoso ao fugir de helicóptero do presídio da Ilha Grande. O início. José Carlos dos Reis Ensina foi um dos fundadores, junto com o irmão Paulo Maluco, da organização criminosa Falange Vermelha. Ainda sob a administração organizacional dos dois irmãos, ele e seu irmão foram dois dos mais temidos criminosos do Brasil durante as décadas de 70 e 80. Depois da morte, Paulo Maluco continuou os trabalhos da organização até ser preso. Escadinha, nos anos 80, comandava pelo menos sete morros no Rio, com um exército de mais de 300 homens. Sua fama chegou às alturas em 31 de dezembro de 1985, quando foi resgatado de helicóptero da Ilha Grande, junto com a mulher e um cúmplice, na mais espetacular fuga do sistema carcerário brasileiro. Beneficiado em 2002, com regime semiaberto, Escadinha chegou a ser presidente de uma cooperativa de táxis na zona norte do Rio e coordenou uma creche para 88 crianças carentes. Transformou-se numa celebridade suburbana, com direito a convite para a festa de inauguração de cabine da polícia militar. Escadinha virou bandido em 1972, quando tinha 16 anos. Trabalhava na empresa de reformas do pai, falida depois de um calote do governo do estado. Acostumado à vida de classe média, ele sentiu o choque. Eu comia carne, passei a comer sopado de broto de caruru. Claro que isso não justifica o que eu fiz, mas na época não pensava assim. Diz Escadinha subiu o morro do juramento para ir em festas e se impressionou com a sedução que os traficantes exerciam sobre as mulheres. Ele falou que gostava da facilidade de pegar mulheres. Escadinha então virou vigia, encarregado de soltar fogos quando a polícia chegava. Com 20 anos, já mandava nos principais pontos de entropecentes da cidade. Ganhava comunidade com favores, em vez da truculência. Fazia salto a caminhões, cuja carga era distribuída aos moradores. Ele não morava no morro, mas alugava apartamentos na zona sul da cidade, onde vivia como um morador comum. Foi preso pela primeira vez em 1974 por porte ilegal de ar. Pagou multa e foi liberado. Dois anos depois, caiu por tráfico. Entrou e saiu da cadeia cinco vezes e, antes de fugir de helicóptero, já deixara a Ilha Grande num barco a remo. O meio Em 1985, Escadinha foi resgatado de helicóptero do extinto presídio de segurança máxima Cândido Mendes, na Ilha Grande, Rio de Janeiro. Essa cadeia era considerada segura pela localização isolada, com uma mata fechada ao redor. Não havia estrada na ilha e todo o trajeto de um possível fugitivo teria de ser feito a pé. Escapar de lá pelo mar exigiria uma embarcação. Porém, havia uma forma de burlar todas essas dificuldades. Não havia qualquer proibição de voos para a região. Com a ajuda de José Carlos Gregório, conhecido como Gordo, Escadinha escapou do presídio pelos ares. O plano começou quando Gordo passou a fazer voos até a ilha, dizendo que estava interessado em comprar terras por lá. No dia combinado, Escadinha conseguiu fugir do presídio e ir até a praia Coroa Grande. De lá, foi resgatado de helicóptero. Embora a fuga tenha sido bem sucedida, Escadinha foi capturado três meses depois, após um confronto com a polícia no Morro do Juramento. Ele voltou para a cadeia da mesma forma como fugiu de helicóptero. A repercussão da fuga o transformou em inimigo público número um. Porém, Escadinha inocentou o piloto Marcos Gonçalves Maia, que cumpriu pena de dois anos, acusado de ter sido contratado pelos bandidos para o resgate. Segundo Escadinha, na época o piloto não esperava e foi mais uma vida que ele estragou. O mais surpreendente é que, sendo procurado em todo o estado, Escadinha estava no lugar óbvio. Numa maternidade na Zona Norte com a mulher, estava prestes a dar à luz, sem que nenhum policial aparecesse. Como a criança demorava a nascer, decidiu fugir para o litoral do estado. Fiquei igual a bicho de barraco em barraco, disse Escadinha. Ecurralado pela polícia, levou três tiros. Inaugurou Bangu 1, antes de o presídio ser aberto a outros presos. Passou de lá 12 de seus 48 anos. Escadinha dizia que tinha entrado numa paranoia, numa depressão absurda, porque percebeu que sua família que estava pagando pelos seus erros. Pois a vida inteira tinha sido assim, os familiares se escondendo, correndo por sua causa. Porém, nunca o abandonaram. Escadinha foi casado com Rosemar Ensina por mais de 30 anos. Sob influência dela, passou a frequentar cultos em igrejas evangélicas. Escadinha compôs raps que foram cantados pelos principais artistas nacionais do gênero, como MV Bill e X, em seu CD Brasil 1. Escadinha, fazendo justiça com as próprias mãos. Pouco antes do CD chegar às lojas, criou uma fake news dizendo que queria ser candidato a deputado federal. Mas, segundo o próprio, foi só para dar promoção. Em fevereiro de 2002, Escadinha conseguiu o benefício do regime semiaberto. O tráfico de entorpecentes só foi considerado crime hediondo a partir de 1990. Como suas condenações eram anteriores à entrada em vigor da lei, teve direito à progressão do regime. Escadinha deixava o presídio Plácido de Sá Carvalho, em Bangu, às 7 horas da manhã e retornava às 20 horas. Nas primeiras semanas, a mulher o levava até o presídio, de volta, pois ela tinha medo que ele não voltasse mais. Escadinha tinha uma creche Príncipe da Paz, que ele mantinha no pé do Morro do Juramento, na zona norte do Rio de Janeiro. Na creche, atendiam 88 crianças. Escadinha pedia doações a empresários. O fim Como já fazia todos os dias, Escadinha saiu pela manhã do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em Bangu, para ir trabalhar. Mas ele não chegou no trabalho. Escadinha levou vários disparos de fuzil no dia 23 de setembro de 2004, quando passava de carro pela Avenida Brasil, na altura de Padre Miguel. Ele estava ao volante de Silvectra e seguia para a cooperativa de táxi. Ele foi enterrado ao som de samba e hino religioso. Cerca de 300 pessoas acompanharam o enterro de Escadinha. No momento do sepultamento, foram ouvidos disparos de uma favela próxima. A música Meu Bom Juiz, feita pelo Bezerra da Silva, em homenagem ao que foi cantada. A mulher chegou a afirmar no velório que Escadinha foi morto porque se recusou a voltar ao crime. Muito foi especulado sobre a morte de Escadinha. Bom pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal para não perderem nada e ativem o sininho para receberem as notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.